Daniel Corbier, cidadão com motivos de sobra para ser um dos maiores haters vivos de John Jones, apresentou a seguinte teoria. John simplesmente não queria enfrentar de novo Dominic Reis, arrumou todo esse escarcel de subir para o peso pesado, e agora com Reis fora do caminho, eliminado pelo polonês Dnie Blachowicz, o ex-campeão deve voltar para marcar território. Ele pode 1. estar certo, e mesmo que Jones retorne imediatamente, ele jamais vai assumir que era isso mesmo. Ou 2. estar errado e John Jones de fato dê sequência ao projeto de ganho de peso para estrear como peso pesado em meados de 2021. Eu já disse aqui no canal que considero ser uma mescla entre essas duas principais teorias. Por um lado, Jones de fato não gostou do que vivenciou no UFC 247, luta que, pra mim, foi vencida pelo Reis. Julgou-se alto risco e baixa recompensa, fazer a revanche imediata, e foi atrás de um melhor custo-benefício, o que, claro, também é direito dele. Entendo que depois de quase 10 anos no topo, até ser campeão vira lugar comum, então o cara se acomoda e perde o tesão de enfrentar o próximo da fila. Mas também acho que John Jones está subindo mais para satisfazer a opinião pública, que clama por essa mudança há tantos anos, do que por convicção própria. Tanto que durante todo esse tempo, tendo várias oportunidades para se testar, nunca concretizou a mudança, sendo que também não tem nenhum problema no corte de peso. Ajuda também o fato do campeão de cima ser o Steve Miotic, que além de ser nocauteado pelo Daniel Koumié, pareceu estar bem mais lento nos dois primeiros encontros do que um cara que o Jones já venceu duas vezes. Só que agora as coisas já mudaram um pouco de figura, e estou começando a achar bem possível que a estreia do Jones como peso pesado fique mais uma vez na imaginação. Em primeiro lugar, porque em tempos de uma ousada vigilante, ganhar muita massa muscular em questão de meses não é tão simples assim. A gente vê nas redes sociais o Jones cumprindo vários protocolos de treinos de força, e visualmente parece ser o mesmo de sempre. Em segundo lugar, porque o bicho é possessivo e territorialista como poucos. O apego ao cinturão que foi seu por tanto tempo é visível demais. O que alguém que já superou uma fase, tem novos objetivos em vista, falaria quando o Jan Blachowicz vestiu o cinturão? Parabéns, polonês, que você seja um grande campeão e faça nessa categoria história como eu já fiz. Sabemos que não é bem assim que a banda toca lá em Albuquerque. Pra variar, mais uma vez ele tratou de sugar toda a tensão pra si. Fazendo pouco do cara, dizendo que vai voltar e reconquistar o cinturão quando quiser, e incentivando o público a aderir a essa campanha. Abre aspas, Jan e toda a Europa deveriam me agradecer. Vocês são muito bem-vindos por terem um cinturão. Beleza, não é o reis e ele não quer largar o osso, mas Blachowicz é impopular e representa o mesmo pagamento de sempre. Seria voltar pro problema de antes. Agora, tem outro cidadão que não é o mesmo pagamento de sempre, acabou de ser o lado A de um PPV que vendeu mais de 700 mil pacotes, e tem tudo pra ser uma futura superestrela do esporte. Esse rapaz e Jones, inclusive, já estão batendo boca nas redes sociais há dias. As ofensas já chegaram na família de um, na sexualidade do outro, na cultura de cada país e até em religião. Senhoras e senhores, Israel Adesanya e John Jones nunca estiveram tão perto de se enfrentarem. O único empecilho no momento é a palavra sim do peso médio, que verdade seja dita. Dizia publicamente que ainda não estava pronto no MMA pra enfrentar John Jones. Agora, 20-0 no MMA, tendo feito o que fez com um cara pesado como Paulo Borrachinha, as coisas podem mudar. Assisto você desde o UFC 94, já vi você cometer todos os erros, de novo e de novo, e sempre te defendi. Eu era um fã, acho que sendo um fã, aprendi como acabar com você. Que virada do destino. Isso, como os americanos bem dizem, são fighting words, ou seja, palavras que precedem o conflito. John Jones vs Israel Adesanya, hoje, é uma luta comercialmente maior do que John Jones vs Steve Miotic e até do que John Jones vs Francis enganou. Sendo contra o nigeriano, Jones ainda voltará pra categoria em que se sente mais confortável e estará em vantagem física, não em desvantagem. Me parece só uma questão de tempo, abre aspas, o mundo está esperando o seu treinador Eugênio te dar permissão, disse Jones. Nos bastidores, inclusive, podem costurar da seguinte forma, Adesanya espera o vencedor de Robert Whittaker vs Jared Cannonier. Se o Whittaker vence, não haverá um desafiante claro pra ele, apenas uma revanche sem muito apelo. Aí, ele e Jones podem se encontrar no finalzinho do ano, sem cinturão mesmo, 3 rounds só pra resenhar. Caso Cannonier vença, faz Adesanya vs Cannonier e John Jones vs Blachowicz. Se os dois passarem, o encontro será pelo cinturão dos meio pesados. Dana disse sim que o vencedor de Thiago Marreta vs Glover Teixeira é o desafiante número 1, a não ser que John Jones decida voltar. E aí, a profecia do Adesanya, que sempre foi encontrar John Jones em 2021, se concretiza. De todo modo, pra mim, tá muito claro que esse papo de que o John Jones largou o cinturão e não volta nunca mais é completamente furado. Ainda mais se ele tiver que esperar até meados de 2021 pelo vencedor de Francis Engarnow vs Steve Mjotit e esse vencedor for o Engarnow. Se ele queria um adversário que enchesse os seus bolsos e fizesse o seu sangue ferver, encontrou. E esse adversário não é peso pesado. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos do meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a possibilidade do John Jones nunca migrar pro peso pesado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E hoje, mais cedo, eu soltei um vídeo falando sobre Paulo Borrachinha. Eu pensei bem e acho que ele tá certo em focar no Adesanya, em mirar na revanche. Por quê? Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.